A gente começou o programa bem alto astral, mas a notícia que a gente traz agora, ela não é tão alegre. Na verdade, a gente gostaria de trazer só notícias alegres, mas infelizmente não é assim que funciona. A gente fala do caso Ana Hickman mais uma vez. Segundo informações divulgadas pelo Splash Wall, a Ana Hickman apareceu hoje de manhã abraçada com o filho. Ela comemorou ali nos stories do Instagram, disse, abre aspas, hoje posso dizer que começamos o dia um pouco melhor, como um bom dia assim. Fazia tempo que eu não via os olhos do meu filho felizes desse jeito, é bom ver isso de novo. Tinham alguns dias que isso não acontecia, então isso significa que hoje será um grande dia, tá? Ela mostrou ali também, né, algumas vitaminas que ela tá tomando, disse também que tá com algumas dificuldades, né, depois desse caso que nós mostramos aqui no nosso programa da agressão que ela sofreu por parte do então marido dela, né, e ela disse, abre aspas, A suplementação tem me ajudado muito a manter a qualidade de vida, afinal das contas tem sido tanto estresse, dias sem dormir, tanta coisa acontecendo, uma avalanche. Então a coisa que eu mais preciso é saúde, saúde pra cuidar do meu menino e dar continuidade na minha vida, tá? Ela relatou também recentemente a polícia civil, né, que o caso todo aconteceu enquanto eles estavam na cozinha, estavam conversando, ela tava na verdade conversando com o filho, até então o marido não gostou do teor dessa conversa, e aí acabou acontecendo aquele caso triste que nós noticiamos aqui da agressão da Ana Rickman, né, onde ela acabou sendo publicamente exposta, né, Gui, acho que foi uma situação horrorosa ali, ela que já é publicamente exposta, mas foi exposta por um caso que ela não tinha controle nenhum, né, ela era a vítima ali de toda aquela situação, de todo aquele embrólio que foi criado pelo senhor Alexandre no direito de pensar que ele podia encostar a mão em alguém, né, tanto que agora... A falta de direito, né, na verdade. A falta de direito, exatamente. Achou que tinha o direito e não tinha nada. Nós temos o vídeo, diretor? Vamos pôr então pro pessoal de casa, Rodô. O menino mais lindo dessa vida. Ele e esse coelhinho aqui que acompanha desde bebezinho. Ele se chama Mascotinho. Hoje eu posso dizer que começamos o dia um pouco melhor, com um bom dia sim. Mas há tempo que eu não vi os olhos do meu filho felizes desse jeito. É bom ver isso de novo. Tinham alguns dias que isso não acontecia. Então significa que hoje será sim um grande dia. E olha como começa aqui, olha o café da manhã, pedacinho de papaya, teve um ovo cozido que eu não coloquei junto e os meus suplementos. Tá aí então você vê o vídeo, né, publicado pela Nahri que emana nas redes sociais. Ela ao lado do filho, né, acho que o maior tesouro dela como mãe é esse filho com toda certeza. E agora ela disse, né, que hoje será, seria um bom dia. Esperamos realmente que tenha sido um bom dia pra Ana Hickman. Ana Hickman que infelizmente foi vítima de um caso, Gui, que foi noticiado, mas muitas mulheres sofrem isso todos os dias. E às vezes não sabem o que fazer, não sabem pra onde pedir ajuda, não sabem como pedir ajuda. Então, 190-180, denuncie, não passe por isso. Nenhuma mulher, ninguém é obrigado a atender o que outra pessoa quer. Ninguém é obrigado a se sujeitar a um caso horroroso de agressão por conta de relacionamento. Gente, não tem relacionamento no mundo que exista e que seja verdadeiro com base em agressão. Não funciona, não é assim que funciona. Se você passa por isso, denuncie, você não está sozinha. E a gente vai falar muito sobre esse caso Ana Hickman aqui no nosso programa, justamente pra conscientizar as mulheres do nosso país, que infelizmente muitas ouvem aquele famoso discurso, né, Gui, do ruim com ele, pior sem ele. Quantas mulheres não ouvem esse tipo de coisa. Já tive casos na minha família de mulheres que se acomodaram por conta disso. E eu fui lá e falei, não, você não vai se acomodar com esse caso de agressão nunca. Tem que expor sim, tem que ir atrás de ajuda sim. Você não merece passar por isso. O que você merece é outra coisa. Você merece ser feliz, você merece estar em paz. E se tiver com alguém, alguém que te ama e cuide de você. E ponto. Não alguém que vai tentar impor uma coisa ou tentar achar que tem o direito de guiar a mão pra você. Não faça isso. A gente vai seguir, claro, cobrindo esse caso. Eu fico muito contente, viu, Gui, com essa mensagem que a gente mostrou agora da Ana Hickman. Porque, de certa forma, a gente consegue ver que ela está tocando a vida dela, né. Ela está cuidando do filho, está cuidando da saúde, porque a gente sabe que esses traumas, às vezes, desenvolvem algum distúrbio alimentar, não consegue comer, já não está dormindo direito. E ela trabalha muito cedo, às vezes pega estrada, né. Pode acabar desencadeando uma coisa pior. Então, eu fico muito contente de saber que ela já está ali dando uma retomada na vida. E, em breve, colocar um ponto final nisso e deixar para a justiça resolver. Não, com certeza. Eu acho que é essa exposição que a gente quer ver, né, da Ana, né, e que ela também, né, como uma profissional, uma comunicadora, né, uma apresentadora, eu acho que é isso que ela quer passar, né, boas energias, né, boas mensagens, né, agora, né, também, né, nesse papel de mãe, né, cada vez mais a gente está vendo a Ana, é, né, como, né, toda mãe fala, né, a mãe, ser mãe é o meu papel preferido, meu melhor papel. Então, assim, a gente espera que, que, assim, seja disso para melhor e que essa situação, né, com o Alexandre se resolva, que a justiça, né, seja feita e, né, que agora, né, é andar para frente, né, deixar, né, o passado, as dores, né, para trás e andar para frente. Com certeza, né, usar isso também, né, como uma forma de amadrinhar, né, a causa, né, eu acho que a pessoa, ela não precisa passar por isso para incentivar que as pessoas tomem uma atitude, mas como ela é uma grande celebridade, é um dos maiores nomes do país, a gente espera que sirva também para as pessoas como um exemplo, né, Gui, a gente possa ver esse exemplo da Ana Hickman para não tolerar esse tipo de coisa, não aceitar. E é o que o Ítalo fala sempre aqui no programa, eu endosso aqui, briga de marido e mulher, a gente mete a colher, sim, sim, porque senão, coisas horrorosas podem acontecer. Como a Isabelle Benito mesmo diz lá no Fofocalizando, ok, eu deixo um grande beijo, né, ele gabaritou, ele gabaritou. Desde a parte do dinheiro, até a parte da agressão, até a parte da pressão psicológica, até a parte de se fazer de vítima, ele gabaritou. E depois vem culpar a imprensa, depois ele vem culpar nós, jornalistas, que estamos aqui trabalhando honestamente, trabalhando muito, apurando muito, trazendo todo esse caso do começo, aí a culpa, na verdade, é nossa. Aí depois a culpa é do governo, como o próprio Alexandre disse em uma entrevista. Então, assim, antes de falar besteira, né, fica quietinho, se poupa, né, já fez merda mesmo, já está queimado. Ele até diz, ah, mas o tribunal da internet, ah, mas as pessoas vão ficar me julgando pelo resto da minha vida? Vão, vão sim, porque o que você não foi capaz de pensar naquele momento em que você fez a merda que você fez, as pessoas vão pensar por você ao longo da sua vida e não vão te deixar esquecer para que você mesmo... Porque as pessoas, tem algumas pessoas, né, que cometem algumas faltas bem graves e, ah, não, mas eu tenho uma segunda chance. Ah, porque é isso, é porque é aquilo. Eu entendo que sim, recomece, seja feliz, mas que isso sirva para você nunca esquecer aquilo que você fez. Para que isso não se repita nunca, nunca. Porque a mesma sensação que você vai ter sendo lembrado disso para o resto da vida, vai ser o medo que essa vítima vai ter toda vez que ela for obrigada a ver uma foto do filho do lado do pai. Ou lembrar que o filho tem o mesmo nome do pai. É um trauma que fica, tá? Então, não se coloque como vítima, Alexandre, porque se tem alguma coisa que você não é nesse caso, é vítima. Se tem uma coisa que você não é, é vítima. A gente segue de olho no caso, na Rickman, vamos atuar.